Manaus foi o local escolhido para sediar o décimo encontro de dirigentes da Pestalozzi, promovido pela FASPAN e reuniu 11 instituições do Amazonas. Para eles é o momento de nós interagirmos, troca de ideias, de conhecimento, uma busca de verificarmos ações efetivas para que os nossos atendimentos e os nossos atendidos venham a ser de forma mais eficiente e eficaz e que os nossos serviços cheguem mais além. Além de um bom desempenho para instituições do Estado, com palestras voltadas ao cotidiano e busca de melhorias de políticas públicas, Falar da história, da origem do movimento, falar do momento tão difícil que Canoas está passando, que é o berço do movimento e hoje está passando por essa situação difícil. Então tudo isso me comoveu a fazer essa palestra com todo o amor que João Henrique Pestalozzi nos ensinou dentro da sua literatura pedagógica. Filho de fundadores da Pestalozzi no Amazonas foram homenageados com uma placa e uma rosa, símbolo do movimento, pois seus pais foram os pioneiros na construção das primeiras instalações no Amazonas. Minha mãe realmente viveu Pestalozzi desde o início, desde a ideia de fundar a Pestalozzi aqui em Manaus. Então ela, minha tia Vânia, a outra tia Ivânia, a família inteira depois se dedicou a esse trabalho. Depois da capital foi a segunda e nós estamos em parentes há 39 anos nesse movimento. Depois demos sequência a outras Pestalozzi, como Maués, Boa Vista e muitas outras que foram surgindo depois. E esse movimento, o movimento Pestalozzi fez uma diferença enorme na vida das pessoas com deficiência no estado do Amazonas. A Associação Pestalozzi é uma entidade filantrópica que cuida de pessoas com deficiência e está presente em 11 municípios do Amazonas. Trabalha nos setores da saúde, educação, empreendedorismo e assistência social. Se mantém através de parcerias com órgãos públicos e privados, além de doações. Qualquer pessoa pode ser um contribuinte. Basta procurar uma entidade nos municípios que tem o movimento Pestalozzi e colaborar com o gesto de amor. A Associação Pestalozzi A Associação Pestalozzi